O que é sinceridade? Tem gente que pensa que ser sincero é chegar na cara do outro e desabafar. Ah, você é isso, é isso, é aquilo outro. Ah, você fez isso, fez aquilo, fez aquilo outro. Ah, eu descobri isso, eu sei assim, do seu respeito. Ah, eu não levo desaforo para casa. Tem gente que pensa que sinceridade é lançar na faça dos outros os pecados. Isso, meus irmãos, não é sinceridade. Isso é soberba, arrogância. Isso é afronta, isso não é sinceridade. Sinceridade é você expressar suas transgressões. Sem medo de ser criticado, desprezado e humilhado. Você vem e expressa aquilo que é o culto de todos, só está diante de Deus. Tem gente que essa sinceridade é lançar na faça dos outros os seus pecados. Quer ver uma coisa? Quantos de vocês achavam que sinceridade era isso e até fizeram isso? Levanta a mão. Levanta bem a mão. Eu também achava que era assim. O que é isso? Eu falei mesmo na lata, falei na cara. Eu disse tudo o que eu pensava, tudo o que eu sabia. Falei, fui sincero. Eu sou sincero, eu falo mesmo. Essa é a sinceridade que vai levar os homens para o inferno. Sinceridade é falar dos seus podres. Se dissermos que não temos pecado, mentimos e não há verdade, não há sinceridade em nós. E ainda fazemos Deus? Porque a sua verdade não está? Puxa mal. Então, o homem sincero é aquele que não encobre os seus pecados, as suas transgressões. O homem sincero é aquele que vê os seus defeitos, não os dos outros. Davi era extremamente sincero. Eis que meus pecados estão sempre de mim. Senhor, eu sou um homem puro, imundo. Torna, dá-me a alegria da tua salvação. Mas, Senhor, renova em mim o espírito reto, o coração puro, que eu fiquei impuro. Eu fiquei imundo. Senhor, eu preciso ser branco como a neve. E eu fiquei preto, de negridão, de pecado. Davi confessava. Paulo, sincero. O bem que quero, não faço. O mal que não quero, eu se faço. E se faço o que não quero, já não sou eu que faço isso. Mas o pecado que habita, puxa, sinceridade. Confessar que o pecado estava dentro dele. Não estava dentro do A, do B, do C. Isso é sinceridade. Então, quem que é um verdadeiro cidadão do céu? Aquele que anda com? E pratica? Ah, meu Deus do céu. Aquele que eu tenho que ter passado. Aquele que eu tenho que ter passado. A CIDADE NO BRASIL